Adriano, por que as forças dos motores são medidas em cavalos? Por quê? Boa pergunta enviada pelo Eric lá de São Paulo. Vamos entender. A origem disso remonta lá no século XVIII, onde naquela época eram utilizados cavalos em minas de carvão inglesas. Ou seja, eram os cavalos a principal fonte de energia para o transporte do trabalho industrial realizado na ocasião. No caso, o inventor James Watt, que era um escocês que viveu entre os anos de 1736 a 1819, ele teve uma ideia de criar alguns motores a vapor que poderiam assim substituir o trabalho desses cavalos. Ele foi um dos pioneiros no desenvolvimento de motores a vapor. Só que ele precisava, de um jeito que as pessoas entendesse, vender a ideia para eles. Por exemplo, como que ele iria explicar que seria interessante aquelas pessoas comprarem o motor a vapor dele, ao invés de deixar os cavalos trabalhando do jeito que trabalhavam. Então ele precisava estabelecer uma comparação fácil de ser entendida por aquelas pessoas que precisavam comprar isso. Ou seja, ele criou para vender, para ganhar dinheiro. Mas como eu vou falar, ó, esse meu motor a vapor, ele faz o mesmo que os seus cavalos fazem. Então ele precisava transformar esses dados em algo fácil de ser entendido. Foi aí que ele teve a ideia de calcular quanto peso os cavalos seriam capazes de carregar, por quanto de velocidade para chegar em determinado local. Então geralmente os cavalos, eles levavam 100 quilos de carga por vez, a uma distância geralmente de 30 metros. Isso levava de 1 a 3 minutos. Então ele começou a pensar em um motor a vapor que levava 150 quilos, ou seja, mais que os cavalos, a uma distância de 30 metros em menos de 1 minuto. Ou seja, é um jeito do que as pessoas que estavam tendo esse tipo de trabalho, os patrões, digamos assim, fossem fáceis de entender e comprassem então os motores a vapor que ele estava vendendo. Foi por isso então que ele, a partir daí, associou a potência de um carro, ou seja, do motor de um carro, a cavalos. Ou conhecido pela sigla HP, que quer dizer Horse Power, ou seja, potência de cavalo, em inglês. E a partir daí essa termologia permaneceu até os dias de hoje, principalmente em veículos mais potentes. Adriano, o que são aqueles saquinhos presentes em mochilas novas que nós compramos? Ou mesmo em caixas de sapatos? Sempre vem um saquinho assim, cheio de bolinha dentro. O que é isso? Pra que serve? Essa é a pergunta enviada pelo Pedro Hoffman. Vamos descobrir. Bom, essas bolinhas bem pequenininhas que vêm dentro desses saquinhos, em geralmente tudo que é embalagem de produto novo que nós compramos, são feitos de sílica gel. Sílica gel é um material que tem a capacidade de absorver a umidade do ar. Ou seja, o ar leva muita umidade pra todo lado que ele for, inclusive para o interior dessas caixas. Este sílica gel, então, ajuda a puxar esta umidade, o que poderia, sim, degradar a qualidade do seu produto. Removendo a umidade do ar, não tem perigo de entrar mofo ou mesmo fungos, que poderia, como eu disse, comprometer a qualidade. Além de tudo isso, a umidade, se houvesse dentro da embalagem, ela poderia também contribuir para um mau cheiro, cheiros desagradáveis, dentro do produto novo. Isso não ia ser legal. Então, a sílica gel também ajuda a remover esses cheiros. Por isso que quando você compra um produto lacrado novo, o cheiro está de novo, porque essa sílica gel protege o cheiro, protege contra fungos, bactérias e tudo aquilo que pode comprometer ou mesmo deixar o seu produto um mau cheiro. Agora, é sempre muito importante relembrar que você não deve abrir este... Ah, essa embalagem pequenininha aí para ver as bolinhas. Essas bolinhas não são tóxicas, mas elas são feitas de um material que pode comprometer a sua pele ou o lugar onde você está derramando ela. Então, o ideal é que você não mexa, ou seja, não abra isso. E quando for descartar, descarte sempre ele lacrado.